Estou me sentindo péssima por ter reagido de forma reprovada de acordo com o que tenho adquirido em conceitos da doutrina espírita. E isso está me consumindo. Estou sem saber como resolver. O que a gente pode dizer para a nossa internauta, Jorge? Existem muitas situações aí que podem estar inseridas. Se, de repente, a pessoa que a gente machucou não está mais no espaço que a gente pode fazer, então, não tem o que a gente fazer. Por exemplo, eu tratei muito mal o meu pai e meu pai desencarnou. O que eu vou fazer agora? Já desencarnou. Então, existe a circunstância em que essa pessoa já não está mais no cenário da nossa convivência. Se isso for uma verdade, ore por ele. E procure identificar assim. Por que eu tinha impaciência com meu pai? Eu tenho dificuldade com a velhice. Procure, sem se violentar, aproximar-se de pessoas de idade para desenvolver o movimento contrário a isso que, de certa maneira, possa ter prejudicado a sua vida. Então, isso é muito importante. A gente saber lidar nas circunstâncias que a vida nos traz essa situação aqui, eu posso procurar a pessoa e posso me resolver. Não posso mais? A gente ora e se aproxima de um grupo social semelhante. Posso desfazer o que eu fiz? Aí, se a gente pode desfazer, e a gente se sente em condições reais de fazer, a gente pode procurar a pessoa para pedir desculpas. É uma possibilidade. Então, eu me sinto que estou bem para pedir desculpas, eu vou lá e peço. Porque se eu dissesse assim, olha, eu vim aqui falar com você, não me senti bem, eu acho que eu falei correto, mas eu não me senti bem da boa forma que eu falei, e é o seguinte, a partir de hoje, não funciona. A gente não pode ir com esse estado de espírito. Se for para procurar alguém para pedir desculpa, tem que ir com a guarda baixa. Olha, eu me excedi, não me senti péssimo com o que aconteceu. Eu quero te pedir desculpa, porque eu acho que eu não me comportei bem. Então, peço desculpa pelo que fiz. No livro Momento de Decisão, capítulo 18, tem uma mensagem chamada Culpa e Resgate. Essa mensagem, Culpa e Resgate, logo no comecinho, mensagem, logo no começo da primeira paginazinha dela, diz assim, se você tem alguma coisa contra alguém e quer pedir perdão, vá e procure essa pessoa e peça perdão. Se ele não lhe conceder perdão, o problema é dele. Mas se você não pedir perdão, o problema é seu. Está lá, é uma mensagem de Marco Prisco. Então, se você se sente incomodado ou incomodada e tem interesse de tentar resolver, vá, peça desculpa com humildade, se assim você puder. Se você não se sente capaz de pedir, porque, nossa, vai ser uma situação horrível, não adianta, então, pedir perdão. A gente ora e se prepara e diz, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz e me oferece uma outra oportunidade para que eu consiga, da segunda vez, agora, sair bem. Porque, às vezes, a gente não tem ainda condição moral de pedir desculpa para a pessoa. Então, a gente pede a Deus exercícios para a gente ir fazendo para, num futuro, quem sabe, a gente poder encontrar com essa pessoa e pedir desculpa por aquilo que aconteceu. E, como última recomendação, se for parente, esposo, esposa, filho, mãe, não adie o pedido de desculpa. Faça hoje. É lindo demais a harmonia dentro do lar. Não aguarde amanhã para pedir perdão com quem mora debaixo do teto.